Olá pessoal, eu estou aqui a fazer um vídeo de Roblox E vamos... Ah! O que nós estamos a fazer aqui? Shala! Como é este barulho? Ah! Chegou a lava! Ah não! Não! Eu morri! O que é que aconteceu? Só sei é que eu vou sair daqui Epa! Ai! Ah! O que? Ah! Temos de sair daqui Senão o dragão vai nos... Ah! Senão o dragão vai nos comer E vamos ficar para... Ah! Aqui para sempre! Não! Não! Mas vamos... Bora lá fugir! Olha que bonitinho! Seu mais tem um arco-íris Ai! Não faça isso agora! Não faça isso agora! Não faça isso agora para mim! Não! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! Não! Ah! 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 Wow! Ah! 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 Não! Eu vou dar comida pelo DRAGÃO Eu perdo sempre o DRAGÃO E eu perdo meu pau DRAGÃO 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 Eu morri, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir escapar Tudo escape Menininha Cuidado Eu morri, morri você também Eu vou Eu vou logo ir avisando Que eu não tenho namoro Vamos continuar NÃO Pessoal Que tal? Nós fazemos Descubir Outro daqui deste jogo Então vamos lá Para que se lá Estamos a entrar Vamos Vamos brincar Que eu não aguento Que eu não aguento Que eu não aguento É Eu também tá maluco Isto tá maluco Ah Ai 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 O chão é lava Ai ai, eu cheguei lá Tá maluco Não, eu fui queimada Eu queimai Não Não Mas este ia por acabar por vocês Não, eu fui queimada Eu não fui queimada Eu não sei nada boa de Fini Ainda mais Fini não imagina Se não soube o Fini não imagina ainda mais Não, eu, eu, a sério Ele atirou-se Ui Não 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 É Não, não vale! O que são os águas que tem? Vamos escapar! Não, não vale! Fiquei super pequena! Que bonito! Fiquei super pequena! O que? Fiquei super pequena! Eu morri aqui muito próximo! Vamos fazer um vídeo! Vamos! Eu nem toquei! Já morri! Olha aí Ah! Foi uma bola para cima de minha? O que é? Isto não vale! Mas não ficou com aquela carinha assim de x Ah! Empurrou-me! Obrigado! É o que eu digo! É o que eu digo! É o que eu digo! Eu vou ter de começar tudo de nada! Isto é difícil! Ah não! Não! Eu morri a saltar! Uh! Chegou a bola a passar! Pronto! Agora aqui na ponta! Ah não! É melhor a saltar antes da bola, não é? É melhor! É o que eu digo! Eu vou ter de começar tudo de nada! Eu consigo saltar em batu! Diz-se! Eu acabei de se eu tinha ficado em quadrado! Ai não! Não! Não vale! Isso ficou lindo! Não vou conseguir passar! Vem na ponta! Salta! Vem na ponta! Deixa a bola a passar! Vem na ponta! Salta! Ponta! Salta! Isso! Maria! Vem na ponta! Já a bolinha a passar! Fica aqui na ponta! Na ponta! Na ponta! Ai! Eu tinha de ir a correr! Ai! Eu era melhor saltar! Tomarei! Ponta! Salta! Não! Não fiz ponta! Salta! E caiu! Tá? Tumbo! Pai! Tumbo! Tempo!